Eu morri aos 32 anos, vítima do meu próprio corpo. Meu nome é Bruce Lee. Eu era um artista marcial, um ator, um diretor, um professor e um filósofo. Criei minha própria arte marcial, o Jit Kunidu, baseado na fluidez e na adaptação. Abri caminho para outros atores asiáticos em filmes de artes marciais e levei a cultura chinesa para o mundo inteiro. Eu tinha uma esposa, Linda, e dois filhos, Brandon e Shannon. A quem amava mais do que tudo. Mas também tinha fraquezas. Consumia maconha, medicamentos e álcool. Lesionei meu rim durante um treinamento. Seguia uma dieta baseada em sucos de frutas. Tudo isso afetou o funcionamento dos meus rins, que não conseguiram eliminar o excesso de água do meu organismo. Sofri de hiponatremia, uma diminuição dos níveis de sódio no sangue. Isso causou dilatação dos vasos sanguíneos no meu cérebro e um edema cerebral. Desmaiei na casa de uma amiga, Betty Ting Pei, e nunca mais recuperei a consciência. Minha morte foi um choque para meus fãs e entes queridos. Alguns acreditaram em envenenamento, maldição ou conspiração. Mas a verdade é mais simples e trágica. Fui traído pelo meu próprio corpo, que não suportou o ritmo que impus a ele. Minha vida foi curta, porém intensa. Realizei meus sonhos e deixei uma marca na história do cinema e das artes marciais. Convido vocês a seguirem meu exemplo. Sejam como a água, adaptem-se a todas as situações. Expressem-se livre e honestamente. Mas também cuidem de sua saúde, pois ela é o bem mais precioso que possuem. Adeus, meus amigos. Agradeço pelo amor e apoio. Nos encontraremos em outra vida. Adeus, meus amigos.